O ciclista desafia o perigo ao descer uma serra deitado na bicicleta. É o estilo Superman que ele fez ali, não na moto, mas sim na bicicleta. Ele vai descendo a rodovia na ladeira e ele invade a pista agora. Pode ser atropelado, flagrante feito por motorista, que ficou impressionado com a imprudência do rapaz. O ciclista estaria a mais de 60 km por hora e sem nenhum equipamento de segurança. Ele chega a ir para o meio da pista entre os carros e caminhões. A polícia rodoviária disse que casos assim devem ser denunciados no telefone 191. Deporou? 191. O ciclista foi flagrado na Serra da Graciosa, que fica lá no Paraná. Abre o áudio, se tiver, ele vai descendo na bike. Olha, que perigo, ó, na curva. Esse aqui não alcança, ele tá mais. Você vê que o caminhoneiro vai filmando e vai comentando de fundo. À frente, um carro e um caminhão, ele pode colidir. Caramba, a bicicleta a 60 km por hora? Você vê aqui, ó, vai vendo. Olha lá no retrovisor do caminhão. Imagine que você tá dirigindo, Silvano. E a bicicleta ultrapassa você. O que você vai pensar? Ou eu tô muito abaixo da velocidade, ou eu tô ficando louco, tô tendo alucinação. Acho que o caminhoneiro pensou que tinha tomado rebite demais nesse dia. Falou, ué, bicicleta me ultrapassando? Tem algo de errado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.